Dê-lhe a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, acesse aos vossos apóstolos. Eu que vos deixo a paz, eu que dou a minha paz. Não vejo os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa perfeita. Traz-me segundo o vosso perfeito. A paz e a unidade. Vós que sois Deus, compai e respeito o santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Com amor de Cristo e do Cristo. Em Jesus que nos tornou todos irmãos e irmãs por sua cruz, saudai-nos com sinal de reconciliação e paz. A paz do Senhor esteja sempre conosco. 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 Em liberdade, em liberdade Em liberdade, liberdade de nós O reino de Deus, o reino, o reino, o reino Em liberdade, em liberdade Em liberdade, liberdade de nós O reino de Deus, o reino, o reino, o reino Ai, luta a paz Ai, luta a paz Ai, luta a paz, Senhor A força Feliz e somos todos nós os convidados para vencer Os senhores do poder de Deus que tive pecador Senhor, eu não sou digno de quem treze a minha morada Pai dizer com a sua palavra e eu serei salvo Amém 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 Amém. 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 Amém.